Fala galera, que é o Pupim e hoje eu vou estar mostrando aqui como conseguir todas as figurinhas. Vamos lá. Figurinhas. É, todas as figurinhas do novo evento de Natal 2020. Vamos aqui. Ó, primeiro. Pra conseguir essa, participou do evento de Natal. Não é só você, tipo, ficar assim, andando, nesse novo Pikachu que eu adorei. Você tem que vir no passe e resgatar a pena. Certo. E, bom. Vamos para a segunda, segunda. Certo. A segunda é essa. Andou no trenó. Ó, gente. Não é esse trenó que tem no passe. Sabe, gente? É... Calma aí, eu tô indo pra vocês. Ó. É aquele trenó aqui, ó. Ó. Você tem que sentar no trenó quando ele estiver ali, ó. Ele vai partir. Se eu não conseguir a figurinha. E por último... Essa, você tem que completar o seu passe. Mas não precisa ser as duas linhas. Pode ser só essa linha de grátis, tá bom? Bom, gente. Estou aí, gente. Pertão gostar de ir. Tchau. 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 Tchau.